E aí gente, beleza? Família? Tô me dando mensagem aqui porque eu preciso que vocês me confirmem quem vai poder ir no meu casamento Quem vai conseguir, tá bom? Que eu tô fechando a lista de convidados Eu só quero saber quem é que foi que colocou o meu meio irmão nesse grupo Que casamento? Pera aí, criança! Tô no celular aqui, baixa esse volume! Tô no celular! Que casamento que é esse? Eu não fui convidada não, eu quero ir! Esse aí é aquele irmão lá da Natsy Ele é só meio irmão Meio irmão não, irmão Você já fechou todos os tópicos deste casamento? O bufê já está alinhado? Essa porra nunca vai Olha que bufê, não é bufê não, é buquê Não Zuzu, ela não tá falando do buquê de flor não, ela tá falando do bufê É coisa de servir a comida, entendeu? Quem vai servir Só que ela falou bufê mesmo, né? Eu acho que fala bufê É que escreve bufê, mas eu acho que fala bife ou bufê Ah, não sei agora Bufê é pra quem tem condição Bife é coxinha e joias Ah, então eu sou do bufê mesmo, porque eu adoro coxinha Cara, aqui não é bufê nem bife que nós fala Aqui é carne louca, aqui nós faz um pão com carne moída, nós festinha e tudo Então é outro sistema de culinária que nós temos Rodrigo, você tem certeza que você vai convidar nós tudo mesmo desse grupo pro seu casamento? Você não vai sentir vergonha quando a gente chegar lá não? Porque olha meu filho Eu tô agora de bengala, eu preciso te ajudar pra subir, lá tem rampa Tia Eunice, então, na verdade eu tô chamando só as pessoas mais próximas, mas é claro que você tá convidada Lá vai ter rampa, vai ter acessibilidade pra todo mundo, fica tranquila Vou esperar você lá, tá? Vou confirmar você, viu? Qual o conceito da decoração? Fala pra titia, Rodrigo, porque titia é ótima em decoração em chamandaias e azulejos Então, tia, na verdade qualquer ajuda é válida, mas em relação a decoração tá tudo certo já Ela vai ser bem minimalista, vai ser bem clean Geralmente quem faz uma decoração mais clean é porque tá sem dinheiro Você tá precisando de dinheiro, meu irmão bastardo? Eu não vou te emprestar, mas eu quero rir na sua cara se você tiver sem dinheiro Olha, Nath, graças a Deus não é esse o caso, muito pelo contrário Mas, já que você tá falando sobre dinheiro, eu acho que no mínimo você deveria, né? Me dar um presente decente Tem coisa mais feia não, que irmão que fica brigando, vila aqui em casa as crianças É uma beleza As crianças As crianças Peraí, eu tô no celular Mandaram esse vídeo pra mim Esse vídeo é muito forte, o dia que a terra parou Já pensou? E o guarda não saiu para aprender Pois sabia que o ladrão também não tava lá Ah, pronto, chegou a despirocada que manda uns vídeos aleatórios do nada pra gente Ai, é tão difícil na minha internet carregar vídeo E eu vou achando que é um hino, que é um louvor e não É coisa do mundo Vocês não acharam esse house engines a cara da Reinalda? É, o Rodrigo, dá licença, me metendo no assunto casamento Mas, é, perguntaram a coisa do... da comida Vocês já decidiram qual que é o cadáver, essas coisas tudo? Então, na verdade, o buffet é algo que a gente ainda não decidiu É o que a gente tá demorando mais tempo, tá tendo mais dificuldade A gente tá com umas ideias de ser um finger food, alguma coisa assim Mas nada certo ainda, a gente tá vendo O que que é isso aí que esse menino falou que é finger food? O que que é finger food? Me explica O finger food, eu não sabia o que que era também, tá? Vou confessar que eu vi agora no Google Mas quer dizer, comida de dedo em inglês Então, é tipo canapé, aquele palitinho que vem com frio, sabe? Com queijo em cubinho Aí eles inventam aquelas berinjelinhas recheadas São essas coisas pequenininhas A minha berinjela recheada, eu como na casa da minha tia Luiza Que ela é vegetana Ela não come carne Ontem já se envio casamento que não tem carne, filho Casamento é o consumo da carne Só é isso Se você está na dúvida, eu cuido do buffet Buffet de privada é diarreia Sai com esse seu buffet pra lá Aqui, a gente até faz outra coisa, filho Pra sair mais econômico pra vocês Aqui, lá e faz umas amôndegas com macarrão, sabe? Você para de ser tonta, Zuzu Você acha que esse povo milhão trilionário Vai querer comer macarrão de amôndega? Se a gente chega servindo isso Eles não tapam na nossa cara Esse menino aí dá um chute na minha costela Mas se o noivo não tá querendo economizar Eu tenho certeza que a noiva vai querer economizar Pra poder colocar dinheiro no vestido dela Você acha que não vai querer? O meu sobrinho vai chicajar com outro rapaz Entendeu? Por que vocês não falaram antes, gente? Se tivesse me avisado, eu já tinha entendido, tô Ah, então é outro cardápio A gente faz hot dog Eles vão querer hot dog, né? Porque eles gostam de salsicha A Zuzu é tão engraçada, né, galera? Ela só perde pro Tom Cavalcante Nossa, qual o problema de gostar de salsicha? Tempos curiosos que tão aí de fora do nosso grupo Ouvindo a nossa conversa Não esquece de deixar o seu comentário E falar o que que você quer que a gente fale Numa próxima aqui no Zap Eu tô até pensando com as roupas que eu vou colocar nas crianças já E aqui, ó De coração Se vocês quiserem que eu faça os cachorro-quente Eu faço pra vocês, tá? Não queresse ficar com vergonha da salsicha essa hora não Já vai casar agora? Olha, então a gente aguarda vocês no nosso casamento Logo, logo, tá? Já, já E a gente vai querer sim o cachorro-quente da Zuzu Assim como eu aguardo também o presente de vocês, tá? Arrasem aí que eu tô esperando, tô ansioso Nossa, a Paula Fernandes ficou feia aí nessa foto, né? Ficou estranha a loira, credo